Fala pessoal, tudo bem com vocês? É mais um vídeo aqui nesse vídeo da ensinar como vocês podem estar tanto ativando quanto vocês podem desativar o desbloqueio OM aqui no seu Redmi Note 8 Primeiramente você vai pegar, tá? E vai vir aqui e vai acessar as suas configurações Acesando as suas configurações você vai estar vindo aqui na opção de sobre o telefone Clicando na opção de sobre o telefone você vai vir na versão da Amuline e vai clicar várias e várias vezes, tá? Pode clicar até aparecer, você é agora um desenvolvedor Apareceu isso, você pode estar voltando e descendo até a opção que fala sobre configurações adicionais Clicando nessa opção você vai pegar e vai estar descendo mais um pouco até as opções do desenvolvedor Clicando nas opções do desenvolvedor você vai descer até você encontrar com o desbloqueio OM Permitir que o bootload seja desbloqueado Você vai pegar e vai ativar o desbloqueio OM Vai aparecer essa opção aqui, vai aparecer esse alerta na verdade O recurso de proteção do dispositivo não funcionarão nesse dispositivo enquanto essa configuração estiver desativada Você clica em ativar, pronto, já foi ativado aí o desbloqueio OM Agora para desativar você vai clicar aqui uma vez Aí ele vai pedir para que você reinicie o seu dispositivo para que os recursos de proteção do aparelho sejam ativados novamente Então você vai segurar, tá? E vai vir em reiniciar Clica aqui, toca em reiniciar E o aparelho vai entrar em processo para estar reiniciando e resolvendo esse problema Tá bom? Quando ele reiniciar o sistema de segurança já vai ter sido reativado Aí o desbloqueio OM vai ter sido desativado por completo Tá? Então basicamente é esse o vídeo, vou deixar ele por aqui Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela força para a gente aqui do canal Até o próximo vídeo aqui do nosso Redmi Note 8 Valeu e tchau!